Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no meu quintal, olha que dia lindo 6h30 da manhã Eu gritei para o Edmilson ali que eu queria filmar as galinhas Mas ele já jogou comida para as galinhas Ah não, elas estão comendo ainda Vou mostrar os pavões, gente, que está a coisa mais linda E detalhe, eles estão batendo as galinhas Você que está aí do outro lado, que tem pavão Olha aqui eles E eles pegam, ó, ei, sem briga Tu viu, amor? Eu filmando aqui ele batendo a galinha, gente Ele é muito terrível, o Edmilson está lá embaixo arrumando ali as galinhas Aqui está a pavoa, ó A pavoa é boazinha, gente Olha as galinhas O quintal está todo limpo, a gente jogou todo Limpou tudo, como vocês podem ver Olha lá o macho, ó Vocês estão vendo o macho e o galo, ó Quer ver? Presta atenção Olha lá, ó Sunta Ele já está cercando um ali Ó, ó Ele do nada bate mesmo Se a gente não correr, passou a correr, gente Falta até matar Olha lá, ó Vem cá, amor Bate nas galinhas, nos galos É terrível, gente Olha lá a pavoa Vocês estão vendo ela aqui, ó Tá vendo? Olha aí que benção Ali o Edmilson já jogou comida Olha lá, ó Tá vendo? Deixa eu ir lá pra mostrar Amor, o que vocês estão fazendo aí, hein? Que coisa é essa, hein, meus filhos? Oi Ah, mas você chegou aqui, mamãe Olha lá, gente Vocês viram como é que eles pulam? Eles pulam numa leveza É pior do que as coca Quer ver subir pra cima da casa? Ó, eles sobem lá pra cima da nossa casa Tudo ali, gente Anda ali tudo Em cima da casa Em cima do curral Olha lá, ó Estão indo Toddy comendo milho Come não, Toddy Come não Ó, as galinhas estão comendo De milho se limpou tudo aqui Dá um oi, amor Oi, pessoal Bom dia Não, amor, vem cá, amor Meu Deus, seu povo vai pensar que tu é doido Não, não, pessoal Parece, mas não é, não Gente, é porque a aranha Acho que ela passa a noite trabalhando aqui Nessas E olha aí Aqueles que eu pego aqui na minha orelha Aquilo me deixa tão agoniado Meu Deus, misericórdia Tem que matar essa aranha, amor Misericórdia, meu filho Jesus, amado Amor, eu lavei esses dias Já tá dessa cor Vai ter que lavar antes do teu povo chegar Né, amor Gente, eu lavei esse tanque aqui Foi ontem de ontem Foi domingo Não, que domingo Foi terça-feira Ó, a gente coloca água no balde Como vocês podem ver Olha lá Nossas galinhas são grandes, gente Olha lá, ó Como elas bebem com facilidade Tá vendo? Porque as canelonas delas é gigante Aqui é gigante Olha lá as outras tomando água Olha lá, pra você ver Que gracinha Gente, no balde Só se você tiver galinha grande Tá, gigante Mas é bem mais higiênico pra lavar Porque ali é só você jogar água sujou Jogou água fora E é fácil demais pra lavar Porque não retém a sujeira Não fica aqueles resíduos Entendeu? Olha lá E elas amam, ó Coloca, a gente troca várias vezes Porque aqui a gente Trabalha muito com a questão da limpeza Olha aqui Olha o tamanho delícia As minhas lindas, mãe É linda, mãe É pequena, linda, velha Os pavão sumiu, gente Mas daqui a pouco eu mostro eles Deve estar tentando em algum lugar Olha lá, ó Lá do outro lado Tá vendo? Olha lá, ó São custosinhos esses abençoados Batedor nas galinhas Meu pai E aí Oi? Tchwig? Tchwig? Tchist Generally Tchins Thing Tchig 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 Olha lá, tá lá do outro lado Mas ele come ração também, gente Ele vem pra cá, o Edmilson coloca Eles são bem mansinhos Olha aqui o tamanho desse frango Olha o tamanho desse frango Meu Deus Olha aqui, gente, pra vocês verem Onde que tá o negócio de jogar água Amor, mas aquele ali é Lapa, hein? Aquele frango ali, ó Amor, aquele ali tá bonito demais, velho Meu Deus, a coisa mais linda Explica pro povo, amor O que que tu tá fazendo? Porque as galinhas chocam, gente Elas ficam no ninho lá e tem que tirar, né? Tem que tirar o chão Tem que prender, gente, ó lá, ó Fazer o vinho Amor, aquela bacia quebrada Dá pra fazer um ninho bom Olha, esse pedreiro aqui também tá bonito, velho Tu viu? Pois é, tá linda Aquela galinha branca lá é pura também, né? Olha lá, gente A gente coloca o cano, ó Vocês tão vendo lá? Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu chegar lá perto Tá vendo lá? Que eles tão lá Aqui na tela, ó É porque tem um cano igual aquele ali, ó Tá vendo lá? Aí coloca e eles vão comendo lá dentro Ó, deixa de briga Tão ali bebendo água De mils tá arrumando galinha E limão Tem limão demais aqui Como vocês podem ver Olha que benção, ó Amores, eu tô de óculos Porque eu vou agora entrar numa live Tô assim, minha farofada É os cabelos Tem que passar uns creme, né? Mas tô Vou entrar numa live agora No Instagram Eu todo dia tô fazendo live lá Eu vim aqui só dar uma força pro Edmilson Mostrar pra vocês Gente, nossas galinhas Tá a coisa mais perfeita do mundo Eu não sei nem explicar pra vocês A satisfação que eu tenho Vê-las tão saudáveis Tão bem Ah, eu mostrei Eu vou nesse vídeo Ter o ninho das ganizé Gente, eu mostrei ontem, amor Gente, nós estamos criando ganizé A coisa mais linda Vou mostrar agora nesse vídeo Pra você ver A gente Eu vou só fazer a live E a gente vai arrumar a casinha ali Lembra aquela casinha Que a gente fez por caseiro? Pois é, meu amor Se tu souber O que nós vamos fazer com ela Assiste esse vídeo Pra você entender tudo Que nós vamos ajeitar tudo aqui agora E eu vou fazer a live Quero falar pra você Que ainda o meu planner Eu estou vendendo, tá? Você que não adquiriu Eu vou deixar o link aqui No primeiro comentário, tá, gente? Adquira As meninas que estão lá no grupo Vocês não tem noção A gente vai fazer até um encontro O encontrinho Não, meu Deus do céu Tá a coisa mais maravilhosa, gente Vidas sendo edificadas Elas estão muito felizes E eu mais ainda E poder estar ajudando aquele grupo No WhatsApp Porque elas compraram o planner Então eu estou dando o devocional Pra elas também No WhatsApp Você que não comprou Fran, não comprei Não consegui Compra aqui Lá de vídeo Até em 10 vezes, gente Você vai estar me ajudando E ajudando a ter comunhão Dentro da tua casa Tá bom? Vem comigo Eu vou pra live agora E depois a gente volta aqui Pra trabalhar Porque o trinco Tá pegando, viu? Olha aí, pessoal Essa aqui, ó Ela tá choca Ela levantou Só pra comer agora Pode ver que ela O piadinho dela Tá de choque Ela é desse tamanzinho, gente Olha a A curturinha das pernas Olha lá O galinho O ganizézinho A gente ganhou Do nosso amigo Joel Eles ficam separados Mas o ganizé É muito pequenininho Não consegue pegar As galinhas não, viu, gente? Olha que gracinha Aí tem outra branquinha Bem miudinha, gente Deixa eu ver se eu acho ela aqui Pera aí Essa aqui é a pretinha Ela veio só pra comer Tá vendo? Olha aqui o ninho dela Deixa eu mostrar aqui pra vocês Os ovinhos Olha lá, gente Olha o tanto de ovinho Que tá chocando Bem miudinho mesmo Não, é uma gracinha Vocês também me apertaram Pelas cocais, gente Olha aqui a quantidade Tão tudo espertinha Minhas filhas Tudo bonitinho Deixa eu mostrar lá Olha aí Ó Tá vendo? E tem uma branquinha, gente Branquinha Essas aqui já tem mais ou menos Uma semana Elas tão bem grandinhas Coisa mais linda Elas tão tudo lá no cantinho, ó Mas só pra você ver A luz tá até acesa É porque, ó Ela tá querendo voltar pro ninho A mel tá ali Ela tá entediada Deixa eu ver Tinha outra pequenininha, gente Eu não sei cadê a branquinha Tem uma branquinha São duas ganizezinhas E um ganizezinho Deixa eu ver aqui, ó Aqui Ó Ó lá, gente Ó lá, gente Ó lá Alta, lindezo Ó São tão unidinho eles, gente Vocês precisam ver que gracinha E são, puxa Esses aqui são originais mesmo, viu É o Nagasaki mesmo, original, ó Ó aí Ó aqui a pretinha que tá choca Ó, ó, ó Ela tá vendo o jeito que ela pia? Que tá choquinha Nós tá aqui Ela não voltou pro ninho ainda Olha lá Daqui um dia nós vai ter bastante Eles tão aqui com esses marrecos Ó aqui minha abóbora Eles tão aqui com esse marreco Ontem o Edmilson limpou tudo aqui Graças a Deus Ele chamou uns rapazes Deu uma limpeza geral aqui E ficou tudo maravilhoso Vocês lembram dessa casinha? A gente fez essa casinha Com o intuito de vir uma pessoa Pra nos ajudar Ainda não deu certo Mas vai dar E eu tô aqui hoje Pra dizer que a gente vai arrumar Essa casinha Lembra que eu falei no vídeo passado Que o aniversário do seu Luiz É aqui em casa Do seu Luiz E eu mostrando a ata Gente, pensa no tanto de ata Que tem ali Ó aqui o tanto que a gente tirou Como eu disse pra vocês O aniversário do seu Luiz Vai ser aqui em casa E aí eu falei pra Edmilson Edmilson, vamos dar uma arrumada Na casinha Porque as pessoas que vierem A minha casa é muito pequena Gente, quem me conhece Sabe que dentro da minha casa É um ovo O quarto é três por três Aí a gente vai dar uma arrumada Aqui na casinha Que tem dois quartos Um quarto grande Então acredito que vai dar Pra acomodar todo mundo E vai ser bênção, gente Vai ser uma festa grande Eu tô ansiosa Pra ver toda a família do Edmilson Aqui e a minha família também Porque a minha família Faz parte, né? Como se diz E hoje a gente vai limpar tudo Aqui, tá? Sujo, tá? Porque a gente quase não vê aqui Os armários que tão sujos Eu vou mostrar aqui O que que tem dentro da casinha O que que a gente vai fazer aqui hoje Vou comprar cortina Vai ficar tudo uma gracinha Gente, você que tá aí do outro lado Você quer vir passar um dia Aqui comigo nessa casinha? Deixa aqui nos comentários Eu vou mostrar a vista aqui Pra você ver o tanto que é linda Gente, eu vou pedir pro Edmilson Cortar um pouco Ó a quantidade de ata Eu vou pedir pra ele dar uma parada aqui Porque aqui tá difícil até de passar aqui Devido às árvores Olha como é bem arborizado aqui Olha essa vista, gente Gente, isso aqui é coisa linda de se ver Viu, minha gente? Olha aí Aí eu vou comprar cortina Já vou na rua comprar cortina Pra colocar aqui na janela Ó a gente vai queimar até a diária Porque não tem muita sujeira, gente Como aqui tava Aqui tem até um espelho, ó Tá vendo? A gente vai limpar tudo E pro pessoal dormir aqui Vai ser benção demais Eu tô mostrando aqui pra vocês Aqui tem esse saco Aquelas bacias ali A gente vai juntar aqui o lixo que tiver Já pra jogar fora Como eu disse aqui pra vocês Ó, eu tirei os trens de dentro do armário A gente vai limpar os armários agora Fran, mas por que não joga esses armários fora? Ó, gente Esses armários são bonzinhos E aí o que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar Essa Porque tem muita coisa que a gente guarda Que não cabe O armário lá dentro da minha casa, gente É um ovo Vocês conhecem Não precisa nem eu dizer Então eu vou limpar, ó Eles tão bonzinhos Não tem nada enferrujado Isso aqui é de 1930 Mas tão tudo novo E aí a gente vai limpar tudo Guardar O que tiver de jogar fora Vai jogar De milso já tá aqui com máscara Eu vou pegar a minha máscara Que aqui tá bastante poeira Pra gente dar uma geral aqui Limpar tudo As teias de aranha Quando eu tava falando Amor do céu E aquela telha lá fora do lugar Amor, será que gotera? Tô com certeza Eita, velho Tu tá vendo lá? Torte Torte Alguém parece que tirou ela, né? Olha, gente Vamos limpar tudo agora Já vou ajudar Gente, eu tô aqui tentando pegar abóbora Olha aí Isso que é abóbora gigante, ó A outra eu nem consigo mostrar ali Pra vocês verem Que tamanho que é Olha É gigante, pessoal Olha lá Coisa mais linda e pesada Viu, gente? E é um pé de abóbora só Todd veio ver também É um pé de abóbora só E ela é gigante Calma aí, Todd Deixa eu mostrar aquela lá Olha lá, gente Abóbora corta o meu tamanho Meu Deus do céu É grande, é grande Uma abóbora dessa aqui Dá pra muita família, viu? Mas a gente vai dar pro rapaz Que nos ajudou aqui Ele vai tirar azor Vai tirar semente E nós já vamos plantar Porque tem que ser assim Porque não pode esperar Tem que Tirou, já planta Entendeu? Olha aí Gente, pesado Pesado, pesado Ó Eu tô tentando Suspender aqui A abóbora, gente Olha aí, ó Gente, eu tô tentando Mostrar ela aqui pra vocês O tanto que ela é grande Linda demais Tem bastante, gente Ó Olha Olha aí Olha aí Se inscreva no canal. Gente, eu quero terminar meu vídeo aqui. Só agradecendo mesmo por vocês estarem aqui comigo. Ontem teve vídeo do jardim. Onde eu mostrei minha jade. Mostrei minhas plantas. Hoje teve vídeo das galinhas. Não se esqueça. Você que não comprou. Não adquiriu meu planner. Compra gente. Porque isso vai ser uma semente dentro da tua casa. Que vai fazer como se diz. Isso é uma semente que você estará levando. Para dentro da tua casa. Onde você estará levando a comunhão. Então fica aí o meu convite. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Muito obrigada por vocês terem assistido. E ficam todos na paz. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá.